O conteúdo da revista Trip que você já conhece chega agora à televisão. No programa de estreia é um papo com Gabi Amarantos, uma mulher de personalidade. O diretor do filme Cidade de Deus, Fernando Meirelles. O surfista de ondas grandes, Carlos Bulli, revela seus maiores medos. Você vai conhecer as Trip Girls, o que pensam e como vivem algumas das mulheres mais sensuais do Brasil. É o Trip TV, que estreia no próximo sábado, dia 6, às 11 da noite, aqui na Mix TV. Transcrição e Legendas Pedro Negri